Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva e ative o sininho para receber as novidades semanais do canal. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Vamos fazer um anel mágico e subir três correntinhas dentro dele. Para quem não sabe o anel mágico, já tem para destros e canhotos no canal. Vamos fazer mais dois pontos altos dentro do anel, ficando com três pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos juntos. Um, dois, três. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Um, dois, três. Vai ficando assim. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três. Puxo o anel. Ajusto o anelzinho. Duas correntinhas. Chegamos aqui onde nós fizemos as três correntinhas correntinhas. Para formar o primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Formamos o nosso quadradinho. Vamos subir três correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto sobre o primeiro ponto alto de baixo. Uma correntinha de espaço. Então, aqui no primeiro nós vamos ficar com quatro correntinhas. Laço a agulha, pulo o segundo ponto alto e sobre o terceiro eu vou fazer um ponto alto. E dentro do espacinho que tem as duas correntinhas vamos fazer dois pontos altos. Ficamos com três. Aqui nos cantinhos nós vamos fazer duas correntinhas. Só nos cantinhos, tá pessoal? E dentro do espacinho, novamente, dois pontos altos. Um, dois. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço o terceiro ponto alto sobre ele. Então, ficou assim. O primeiro ponto alto vai ser sobre o último ponto alto. Dois pontos altos sobre as duas correntinhas. Dois correntinhas do cantinho. E duas correntinhas de separação. Só nos cantinhos agora. E dois pontos altos dentro do intervalinho. E o terceiro ponto alto vai ficar sobre o primeiro ponto alto de baixo. Ok? Uma correntinha agora. Uma correntinha agora de separação ao invés de duas. Pulo o segundo ponto alto e sobre o terceiro eu vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Sobre as correntinhas dois pontos altos. Um, dois. Dois. Duas correntinhas de separação no meio. É. No lequinho. E dois pontos altos novamente no mesmo intervalo. Um, dois. E no primeiro ponto alto vamos fazer o nosso terceiro ponto alto formando o lequinho. Então, ficou assim. Uma correntinha. Uma correntinha. E novamente vamos pular o segundo ponto alto e sobre o terceiro vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos no intervalinho. Duas correntinhas. E dois pontos altos novamente. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Pula o segundo ponto alto. E sobre o terceiro ponto alto, um ponto alto. Sobre as duas correntinhas, dois pontos altos. Dois correntinhas de separação no cantinho. E mais dois pontos altos no mesmo espaço. Chegamos aqui no canto. Venho aqui sobre a primeira, segunda, terceira correntinha. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E arrematar o fio. Ficou um ponto alto sobre o primeiro, dois pontos altos dentro do lequinho e duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do lequinho. E sobre o primeiro ponto alto, fizemos um ponto alto. Uma correntinha entre os espacinhos. Pulamos o segundo ponto alto. E sobre o terceiro ponto alto, fizemos um ponto alto até darmos a volta toda. Pessoal, arrematei o quadradinho. E já coloquei o fiozinho marrom, mas vocês podem usar na cor que vocês preferirem. No primeiro, no terceiro ponto alto, de um dos cantinhos, tá? Um dos quatro cantinhos. Prendi com dois nozinhos. Puxa o fio de trás para frente. E vamos fazer três correntinhas, formando o primeiro ponto alto. Laço a agulha. Dentro do intervalinho, vamos fazer mais dois pontos altos. Ó, prendendo o fio marrom, tá? Para não precisar arrematar depois. Duas correntinhas de separação. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Novamente, nós vamos fazer o cantinho igualzinho, ó. No meinho, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E sobre o primeiro ponto alto, vamos prender com um ponto alto. Ficamos novamente com três, formando o primeiro lequinho. Uma correntinha, sempre no meio vai ser uma e só nos cantinhos, duas. Solto o fio. No segundo ponto alto, eu pulo. E no terceiro, eu faço um ponto alto. Ficou assim. Agora, eu dou duas laçadas na agulha, ao invés de uma. Venho aqui embaixo, no segundo ponto alto de baixo. introduzo a agulha, puxo o fio de trás para a frente. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Ficamos com um ponto alto duplo. Laço a agulha e no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha e no terceiro ponto alto, um ponto alto. Novamente, no cantinho, vai ser dois pontos altos. Sobre as correntinhas. Duas correntinhas e dois pontos altos. Nos cantinhos, não vai mudar, tá, pessoal? Vai ser igualzinho. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo o segundo ponto alto, sobre o terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha duas vezes. Venho aqui no segundo ponto alto de baixo. Introduzo a agulha, puxo o fio de trás para a frente. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Laço a agulha, tiro mais duas laçadas. Laço a agulha, tiro mais duas laçadas. Fizemos mais um ponto alto duplo. Laço a agulha, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Vai ficando assim o nosso detalhe. Uma correntinha. Chego aqui no terceiro ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço, mais dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto. Ficou assim o nosso cantinho. Uma correntinha de separação. Venho aqui e faço um ponto alto no terceiro ponto alto. Laço a agulha duas vezes. Venho aqui no segundo ponto alto de baixo. Introduzo a agulha. Puxo o fio de trás para a frente. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Laço a agulha, tiro mais duas laçadas. Laço a agulha, tiro as últimas duas laçadas. Laço a agulha agora, vou no primeiro ponto alto deste lado e faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui sobre o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Sobre o último ponto alto, perdão. Dois pontos altos dentro do espaço. Duas correntinhas de separação. Dois pontos altos dentro do espaço. Do primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o terceiro ponto alto, um ponto alto. Duas laçadas na agulha. Desço aqui no segundo ponto alto de baixo. E vamos puxar o fio de trás para a frente. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha. Cheguei aqui onde nós fizemos as nossas três correntinhas. E sobre a primeira de cima, vamos prender com um ponto baixíssimo. E arrematar o fio como fazemos normalmente. Assim ficou o nosso quadradinho. Já prendi o fio cru. No terceiro ponto alto, vou trazer o fio para cá, para não precisar arrematar depois. Introduz a agulha e puxa o fio para a frente. Faz três correntinhas formando o primeiro ponto alto. E dentro do intervalinho, dois pontos altos. Essa sequência é igualzinho, tá pessoal? Até o fim, aqui nos cantinhos. Vai ser sempre dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Dois. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Aqui não muda, vai ficar igual até o fim, ó. No primeiro de cá, um ponto alto. Dois pontos altos no meio. Duas correntinhas, dois pontos altos. E sobre o primeiro ponto alto de cá, um ponto alto. Uma correntinha. Solta o fio lá atrás. E sobre o terceiro ponto alto, um ponto alto. Laço a agulha duas vezes. E no segundo ponto alto de baixo, vamos fazer um ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas, tiro duas laçadas. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Uma correntinha. Venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Laço a agulha, laço a agulha, laço a agulha e tiro duas laçadas. Laço a agulha, tiro duas laçadas. Laço a agulha, laço a agulha, tiro duas laçadas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. No meio, dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E o terceiro ponto alto vai ser sobre o primeiro ponto alto de baixo. Aqui é só repetição, tá? Uma correntinha, venho aqui no terceiro ponto alto, um ponto alto. Laço a agulha duas vezes, venho no segundo ponto alto de baixo e faço, puxo pra frente. Tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro mais duas laçadas, laço a agulha, tiro mais duas laçadas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Pulo o segundo, tá? Laço a agulha duas vezes, venho aqui neste segundo ponto alto de baixo, introduzo a agulha, puxo o fio para frente, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas. Venho aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e vamos seguir essa sequência. Pessoal, cheguei aqui no fim, a mesma coisa, fiz uma correntinha e sobre a terceira correntinha de cima, vou fazer um ponto baixíssimo e arrematar o fio para começar com a cor marrom de novo. olha que lindo que é esse quadrado e esse ponto. Esse é um quadrado infinito que dá para fazer um tapete quadrado para a sala do tamanho que vocês quiserem. novamente, prendi o fio marrom no terceiro ponto alto, vou levar, o começo vai ser sempre o mesmo, tá pessoal? Prende com dois nozinhos e depois puxa para não arrematar. Três correntinhas para subir, formando o primeiro ponto alto e dentro do intervalo, dois pontos altos, ficando com um total de três. Duas correntinhas de separação e dois pontos altos no mesmo espaço. no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, no terceiro ponto alto, um ponto alto, laço a agulha duas vezes, venho aqui embaixo no segundo ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio para frente, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas. no primeiro ponto alto aqui, um ponto alto, uma correntinha, pulo o segundo ponto alto e sobre o terceiro um ponto alto. dou duas laçadas na agulha, venho aqui embaixo, introduzo a agulha, puxo o fio para frente, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro mais duas laçadas. e no primeiro ponto alto, um ponto alto sobre ele. uma correntinha, pulo o segundo ponto alto e sobre o terceiro vamos fazer um ponto alto. ponto alto, duas laçadas na agulha, venho aqui sobre o segundo ponto alto, puxo o fio para frente, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro mais duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas. correntinhas, venho aqui sobre o primeiro ponto alto e faço um primeiro ponto alto. uma correntinha, pulo o segundo ponto alto e sobre o terceiro um ponto alto. chegamos no cantinho novamente e vamos fazer a mesma sequência. dois pontos altos no intervalo, duas correntinhas, dois pontos altos. no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. no pulo o segundo ponto alto, sobre o terceiro ponto alto, um ponto alto, duas laçadas na agulha. no segundo ponto alto de baixo, introduzo a agulha, puxo o fio para frente, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas, laço a agulha, tiro duas laçadas. no primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto, uma correntinha e vamos fazer essa sequência até o fim. pessoal, cheguei aqui no fim, na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo e arremata como eu expliquei para vocês. olha que lindo que vai ficando o nosso quadradinho. ele é infinito, dá para vocês fazerem várias peças com ele, fica realmente muito lindo. espero que tenham gostado e deixem aqui embaixo se vocês vão fazer um tapete enorme e lindo quadrado. fica realmente muito lindo, um abraço a todos, fiquem com Deus. amém. 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 amém.